Fala galera, bom fim de tarde para todo mundo aí, já são 17 horas dessa quarta-feira e eu ainda estou em Curitiba, tá? Acabei que não almocei hoje que eu tomei café duas vezes, tomei o último café, era 11, 15 da manhã, fome que eu não aguentava, aí vim fazer um lanche agora aqui em Curitiba, né? Já tomei um banho e já lavei as roupas, porque não dá para deixar acumular, não é verdade, gente? Vamos botar essa blusita aqui, a tanga tem que esconder também, né? Tá num lugar onde não aparece, essa calça jeans aqui, ó, é a segunda vez que eu estou lavando ela essa viagem, é a segunda vez, porque ela é uma calça que não aperta muito, então ela é confortável, ela é uma calça bem confortável aí para mim, em viagem, tá bom? O meu banho é basicamente sempre a mesma coisa, eu tomo banho, lavo a minha roupa, eu levo o piniquinho, sempre lavo ele, higienizo ele para ele estar sempre cheiroso, né? Aí volto, estendo a minha roupa, guardo a minha sacola no lugar dela e não tem muito o que fazer, né? Vou pegar minhas almofadas aqui já, para quem pergunta o que tem no banco, é uma almofada, gente, ó, uma almofadinha preta. E já vamos fazer ar no seu mercedão aqui, né? O look do dia, do fim do dia, né? E de amanhã, leg, blusinha, né? Vai para baixo vai estar frio, então provavelmente a gente vai estar de casaco. Eu gosto de deixar a minha escova de dente, sempre é o meu alcance aqui, porque penso numa pessoa cismada com dente sou eu. Parece que o dente está sempre sujo. O cheiro de pastel aqui dentro, eu comi aquele pastel. Aí o cheiro da fritura, você acredita que está impregnado aqui dentro? Vou pegar minha nota e vou ligar para o cara para ver aonde é certo que eu vou descarregar. Parece que pode ser em dois lugares que ele descarrega, né? Vamos ver o que vai sobrar para mim, né? Tem o telefone dele na nota, né? Para nós ligar para o menino, gente. Ajeitar as almofadinhas na bundinha. Né? Ai! Onde é que está o meu descanso das costas? Apertar o senhor cinto de segurança. Pedir aquela proteção a Deus. 17 em ponto. Vamos dar início aqui. Deixa eu até abaixar um pouquinho. Vamos dar início aqui, ó. A mais uns quilômetrozinhos aí, né? Então, essa madrugada aí, com certeza, nós vamos estar na atividade. Nós vamos estar acelerando o carro. Um monte de gente estava comentando que eu estou com cara de cansada. Gente, eu também, eu sei que eu estou... Não é cara de cansada, sabe? Essa viagem foi uma viagem bem difícil para mim, entendeu? Foi uma viagem bem difícil mesmo. Eu tive... Ficou muito nervosa essa viagem. Eu saí viajar, já saí viajar. Acho que ficou muito incômodo na cabeça, né? De tudo que aconteceu. Que nem... Que nem diz a Lília, minha amiga lá de Portugal. Lília, te amo, tá? Sou muito bondosa, que sempre me passa uma calma. E uma paz. Ela sempre diz, o mal não merece comentário, amiga. E é verdade. Então, não bem é o caso, né? Mas eu saí viajar com a cabeça tão cansada. Na sexta-feira. Porque todos aqueles dias em casa eu acabei que eu não descansei. Foi macadão para mim, né? Aí, foi uma viagem para um lugar estranho. Um lugar na qual eu não andava há sete anos. As estradas eram estranhas para mim. Eu não sabia o que eu ia encontrar atrás do morro. Choveu, gente. Tá até ourinhos. Choveu direto. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu tenho síndrome do pânico, né? Essa é uma doença que não oferece risco para ninguém em volta de mim. E nem para mim. Porque eu tenho tanto medo da chuva, que eu ando super devagar. Uma precaução. Cuidado. Porque eu tenho... Eu procuro sempre evitar levar um susto. Evitar que alguma coisa aconteça, né? Principalmente na chuva. Porque na chuva, gente do céu, não é a mesma coisa, sabe? Não dá para brincar na chuva, não. A chuva é muito sério. Muito perigoso, né? Então, foi uma viagem que onde meus nervos foram lá no topo e voltaram. Devido ao medo, né? Porque choveu muito, muito, muito. Aí depois parou de chover. Aí a estrada era estranha. Aí eu não soltava o caminhão. Porque eu não conhecia o lugar e carga alta. Peso, né? Sempre. O máximo. Então, cheguei lá bem assim, corpo cansado, aparência cansada. Mas não era de rodar, não. Era só aqui, ó. Entendeu? E aí eu voltei de lá a mesma coisa. Dormi, descansei. Aí hoje teve um dia difícil pra caramba, gente. Eu peguei três acidentes hoje na Regis e umas duas obras. Mas foi um dia bem cansativo aí, tá? Os meus cálculos. Eu estaria por Curitiba e por volta de uma. Uma e pouco. Tipo, no mais tardar, duas horas da tarde. E olha a hora que eu tô saindo de Curitiba. Cinco horas da tarde, né? Aí, como eu tô hoje com um pezinho legal, eu vou descer a serra ali bem devagarzinho, sabe? A serra aqui do JNN. Que é uma serra grande, pesada. E, geralmente, quando eu desço de São Paulo, eu desço com um peso bem gostoso, sabe? Umas cargas mais baixas. Que fica bem melhor de andar, né? E, no caso, hoje eu tô com praticamente a mesma carga que eu subi, né? A altura lá no topo. Peso também. Então, tem que cuidar, né? Porque depois que empurrar 50 mil quilos, morra abaixo do meu irmão. E que o breque falhar. Ah, olha, nego, velho. Não adianta nem você abrir a porta e se jogar pra fora. Que não dá mais tempo, tá bom? Então, vamos sempre evitar, né? Porque tá com o pior que aconteça, né? No mais, tá tudo bem. Graças a Deus, gente. É só o cansaço da cabeça. Não é do corpo, nada. Tá tudo muito bem. As crianças estão bem. A família estão bem. As coisas estão se encaminhando. Tudo tá se resolvendo, né? Os problemas lá em casa, né? Vocês acompanharam aí? Tudo tá... O Bernardo já tá em casa, né? Que foi parcial danado. E tudo certo, gente. Deus abençoe de todo mundo. Fim de dia, noite. Eu não sei que hora vai postar o vídeo. Aqui tem um pedaço aqui que é bem ruim a internet, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, meus amores? No mais, só motivo de agradecimento a Deus. Mais uns 700, claro, né? Estamos no destino. Nessa madrugada aí, nós vai desfilar bem tranquilamente. Bem de boa a geladeirinha ali, ó. Dá resfriar bombando. Gelando os meus energéticos. Pra nós mais tarde ali tomar e dar aquela acelerada no metabolismo aí. Positivo, pessoal. Bora aqui, bora ali. BR-101 ao palco. Aliás, depois da serra, lá é a 101, né? Lá de cá ainda não é. Tá bom? Mas, é força do hábito. Um beijo no coração do tamanho do meu Rio Grande. Para todo mundo aqui que me assiste, que me acompanha. Poxa, gente. Olha, eu sonhando muito alto, mas muito alto. Eu imaginei que o meu canal chegaria a 500 mil inscritos ano de Natal. E nós estamos apenas dia 6 de junho. E o canal já está com mais de 466 mil inscritos. O que me faz crer que em dezembro nós seremos muito mais do que 500 mil viajantes. Obrigado, galera. Obrigado. Vocês são demais, demais, demais. Boa, meu. Eu falo uma coisa, olha. Os melhores, com certeza, estão aqui comigo, cara. Com certeza estão vendo ali o dão valor para o suor da luta de um colega de estrada. Ou de um colega de sonho, né? Que tem muito adolescente que acompanha a gente aqui. Muita criança. Que gosta de caminhão, que é apaixonada por caminhão e que se inspira, sabe no quê? Na história de vida, meu irmão. Na história de vida. Porque a minha história de vida faz todo mundo acreditar. E se eu conseguir sair da onde eu saí e estar aqui hoje rodando o Brasilzão aí com 50 brutos nas costas e fazendo bonito, é porque qualquer pessoa pode conseguir. Basta querer, basta acreditar e basta ir atrás, meu irmão. Tá bom? Que nada vem de pão peijada, não. Beijo, 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 beijo. Amo vocês.